Olá amigos e amigas, aqui é o Rosemiro, amiguinho de todos E hoje vim trazer pra vocês os meus três amigos cantores O Pissandro, o Rolário e o Manguerito E hoje eles vão cantar uma música pra vocês Um beijo do Rosemiro Olá amigos Vamos cantar essa linda canção para vocês Se não estás comigo, nada importa Ele vive sem perder, ele morri